Fala aí moçadas, tudo tranquilo, quem fala com vocês é o Roligan, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo e talvez o único vídeo de Hunter que vocês vão ver aqui no canal, deixa eu aceitar a Dun... Não, essa não mano... Cara, se eu falar pra vocês que essa é a Dungeon que eu mais odeio fazer no jogo, vocês botam fé? Eu vou explicar pra vocês porque eu odeio fazer ela, porque a gente tem que andar atrás de um boi que ele anda em câmera lenta, e não tem como, a gente vai ter que fazer toda a volta, andar em vários lugares e depois vim aqui, mas, como é um vídeo especial, é um vídeo de Hunterzinho, eu dei um transmogzinho nele pra ele não ficar tão esquisito, né, porque o meu set tá... eu tô com aquele set mó cabuloso que fica essa sombreira aqui, que eu acho que nem é o de Hunter, tá ligado? Era pra eu tá assim, ó, feião, mas aí eu fui e botei o set do E9 Expansão só pra ficar um pouco mais bonito O que eu tenho que fazer? Cadê? É esse que o... tirar o taunt do pet é importante, né? Os caras já tão tretando lá na frente Deixa eu só mover a minha barra de vida aqui, porque eu acostumei a jogar com isso aqui mais pra cá, cara Então, vou colocar aqui meio que... vou deixar aqui do lado, né? Pra interferir, porque eu tô jogando de DPS Dá um bloqueiozão Eu só quero ver... não, Adams não Eu só quero ver a barra de vida do... por cor Perfície de raid, exibir cor das classes, é isso E aí já tá do jeito que eu gosto de jogar, isso aqui eu posso aumentar um pouquinho O tamanho da fonte, né? Pra ver os caras me xingar mais fácil, deu a agrar os bichos Vamos fazer as missões e fazer como se a gente tivesse a primeira vez Como é que atira de Hunter, véi? Meu Deus do céu, é muito esquisito jogar de Hunter Uá, eu tenho um tiro de cobrinha? Aí, lindo Cadê meu DPS? Tô topo já, não? Posso sumonar uma fera aqui, rapaz Aí, ó, é isso Posso jogar um... Aí, ó, top DPS, Robin Hood Eu mudei o nome, tá, mano? Eu tinha criado aquele It Wasn't My Pet lá Mas aí eu mudei Porque... tava zoado, né? Tava... Tava insinuando que eu ia fazer caquinha Bom, aí... Com essa aceleração aqui Batendo 32 Nos bonecos Fazendo a missão Tô top Tô top damage Eu não tenho nenhum boneco Eu só tenho essa cobrinha aqui Que é a primeira que vem Aí, como eu tava falando pra vocês Eu mudei meu nome Pelo que eu tô vendo Ela não tá dando taunt Quando eu dou tiro múltiplo Parece que eu fico sem... O que que ele gasta, gente? Energia? A porra Já agrou Vou bater no mesmo que o tanque Eu tenho um bagulho que estuna, ó Uhul Já tenho uma skillzinha de estunar Não é o... Nossa, eu posso usar ela toda hora? Atordou o alvo Reduzindo 50% a velocidade de movimento Ué, dá rotação isso aqui, então Não tem interrupt Não tenho nada É isso Quem queria me ver jogando de... Se bem que ele... Mano, ele ficou fofinho com essa... Nossa, ficou bonitinho, cara Ficou bonitinho Não vou falar pro... Esse aqui... Ficou bonitinho Gostei Já coloquei pra... Colocar saque rápido, né? Coloquei aqui o bagulho pra vocês verem as skills que eu tô utilizando Se eu pular aqui Por acaso... Mano, você já tá tancando errado, véi Não é, não Por que que você tá indo nesse caminho, meu bom? Usar racial dele aqui que dá dano nos inimigos Cura aliado e dá dano nos inimigos É isso mesmo? Produção Tira um truque da bolsa que usa no inimigo Aliado selecionando o inimigo Recebe desespero de dano Desaliado super... É isso mesmo Dá dano nos... E cura outros É bom que é insta, véi O tiro dele, ó Eu posso ficar pulando que nem um doido Uhul Uhul Toma aí, tiro de confusão Uhul É engraçado jogar de hunter, cara Falar pra vocês que eu não jogo de hunter desde o Pandaria, mano Eu tinha um pandinha lá que era... Era hunterzinho e tal Mas eu acho que eu fiz ele com um boost Mano, mas ele tá muito fofinho Com essa caldinha aí Ah, não Gostei, véi Aqui Tava falando que... Calúnia, hein, velho Cês tavam falando aí que... Que rato é feio Que não sei o que Tô parecendo um... Um petzinho aqui, ó Um arquinho E hunter tem que usar arco, mano Isso pra ficar legal tem que usar arco Top DPS no bagulho, irmão Cês tão... Tem que respeitar aqui, ó Nasci main hunter Pega os peleguinhos Emissão Mano, eu não sei, véi Vamos seguir o tanque, né Porque... Vamos dizer o quanto eu odeio essa dungeon Porque nem os caras sabem o que tem que fazer Era pra ter ido reto lá e matado um boss já Cês vão... Vamos respeitar aqui as caldas do menino Mano, cê tá perdido Tá perdido Ali não precisa matar ninguém Ali embaixo é o boss Meu Deus do céu É isso Vamos dar o nosso damage aqui Fazer o... Pagar racial ali pra dar um daninho extra Nossa, maguinha agora Eu não tenho um target Vai, pet Agra tudo Nossa, os dinossaurinhos saíram correndo ali Eu lembro vocês que eram... Meu Deus do céu Pet O cara tá... Acho que ele tá achando que poupar é matar bicho Acho que é Mandar o man E você quer saber o caminho? Eu não tenho um target Calma Vou guiar Vamos guiá-los, cara Falou que tá apenas limpando pro final Mas, mana Beleza Cara, fiquei sexy Sexy... Vamos ver se eu pular aqui Ó, já tem um boss aqui, ó Um boss embaixo da gente Se eu pular, o pet vai fazer o caminho Ou ele vai teleportar comigo? That's the hunter question Vou pular Pet O que você vai fazer da sua vida? Vai descer pelo caminho Agra no Deus do Mundo, véi Onde que dá dismiss? Dispensa Dispensei, véi Porque ele vai fazer caquinha Vocês viram que ele já foi louquinho pelo caminho lá Querendo fazer o... O caminho certo, né? Eu não posso usar a segunda habilidade Porque a segunda habilidade é justamente o... Ih! Eu des... Enia Já tô fazendo huntice Eu não sei O caminho que ele pegou aí foi bom Porque... Só veio um, né? Geralmente vem 70 Mano, eu dei dispensar ali Mas não sei por que ele não dispensou, não A cobrinha não quer abandonar o pai Beleza Pegamos o pelegro É, o cara já tem 7 de herança, né, velho? Então não é possível que ele não saiba fazer isso aqui Essa aqui é simplesmente a masmorra Ih, nossa, tamo com um a menos Pode para expulsar Oh, I'll wait Um a menos na DG arrebenta com nós, cara Porque, né? Já demora Já tem que fazer o caminhozinho E, mano, infelizmente, cara Tendo em vista como está a expansão Não sei se vocês viram as notícias aí Semana que vem já vai sair o beta Eu fiz solicitação para poder jogar o beta do Shadowlands E se sair o beta do Shadowlands Provavelmente eu não vou focar em upar mais personagens Eu vou começar a trazer conteúdo da nova expansão para a gente E, basicamente, eu vou ficar fazendo as coisas novas, né? Porque eu acho que é o que é mais interessante de se ver Não um up de personagem O que pode ser feito com esse Hunter aqui Antes que a galera que gosta de Hunter fique chateada Que, ó, o Huli não vai jogar mais de Hunter Vou falar para vocês que eu estou gostando Porque, tipo, é diferente Eu estou acostumado a jogar de melee Eu jogo muito de paladino Jogo muito de xamã Então, uma classe que ela, querendo ou não Fica mais afastada da batalha E, tipo, ela, até agora, né? Lógico, no começo do game Ela tem umas skills que são insta, tá ligado? Eu posso pular e utilizar assim É lógico, é um bagulho que me atrai Porque tem mobilidade É gostoso Por mais que eu não sei como que seja um Hunter no late game Isso aqui é um estilo de jogo que já me agrada Mas, como eu estava falando para vocês Com o lançamento da nova expansão A gente pode utilizar o sistema Não sei se vocês viram Na próxima expansão vai mudar o jeito que a gente vai upar Do level 1 ao level 10 A gente vai ter um sistema lá Que a Blizzard vai colocar para a gente poder fazer o up, né? Que vai ser quest introdutória para novos jogadores, segundo eles E aí a gente vai fazer essas quests introdutórias Depois, do level 10 ao level 50 A gente vai poder escolher, através da crona Qual que é a expansão que a gente quer fazer as missões Por exemplo, se eu quiser upar do 10 ao 50 em Battle for Azeroth Vai ser possível Ou, e aí, no level 50 ao level 60 Eu vou poder upar usando no Shadowlands, né? Porque seriam os últimos 10 levels da nova expansão E eu uparia nele O que a gente pode fazer? Esse Hunter aqui, como não vai dar tempo de upar ele Teoricamente, não vai dar tempo, né? Porque vai que dá loucura Eu gosto tanto de jogar e eu tento upar Porque o Xamã eu upei ele em 3 dias, velho O Xamã eu upei ele em 3 fucking dias Isso aqui pode acontecer com esse boneco também Mas... Meu Zulu Tank Só que, né? A gente tá jogando com vários personagens Temos que fazer muita... Tipo, os baús da semana já estão... Com 4 já tá complicado fazer as míticas Imagina colocar mais E eu tô querendo colocar ainda o Hulkzinho Naquela série de mítica lá Mas é uma mítica zero de Hulk, cara Pra vocês verem Vocês que gostam de ver as gameplays Com os bonecos diferentes aqui no canal Por mais que nenhum deles seja forte A não ser o Paladino, né? Que ele já aguenta fazer uma 14, 15 Ainda mais que eu mudei os traits dele Dei uma melhorada lá Pode ser que agora ele fique mais tranquilo De se fazer os trem Mas, nossa... O... O upzinho desse boneco aqui A gente pode dar uma louca aí Não sei Aproveitando pra falar sobre up A gente pode upar ele na próxima expansão Mas eu tô vendo que tem uma galera aí Que tá... Que tá clicando no meu invite um amigo Tá ligado aquele sistema lá? De você convidar seu amigo pra jogar E aí você... Por exemplo, o cara pode clicar no meu link Que tá na descrição do vídeo Se você quiser fazer parte do meu invite um amigo Eu acho que nem aparece aqui Recrute um amigo aqui, ó Já tem quatro pessoas que clicaram Tem uma que logou há dois dias Uma um dia E... Vocês, fazendo isso aqui Vocês podem ganhar Meses, né, mano? De coisa Pode ganhar montaria Essas coisas E a galera que tá fazendo isso comigo Vai ter um bônus de 50% a mais de XP Quando jogar junto comigo Então se você tiver um microfone da hora For... Invite amigo meu Me chama aí Que a gente pode gravar uns vídeos upando É... A gente pode aproveitar mais esse boost de XP aí E quem sabe, né? Acelerar mais ainda A chegada de vocês Que estão começando agora No Battle for Azte Eu vou ter o maior prazer de ajudar Porque querendo ou não Vocês estão me ajudando Com esse recrute um amigo Então... Mano, falar pra vocês Que eu não vou upar junto Com a galera que tá fazendo o trem É... Né? É só a gente... A gente pode até criar um grupo no Whatsapp Ó... Se liga na cal Que eu vou mandar pra vocês agora A gente pode criar um grupo no Whatsapp Amigos do Hooligans Pessoal que tá criando uma conta nova É... Que vai fazer parte do meu Invite a Friend A gente pode montar um grupo Dependendo de quantas pessoas forem A gente pode montar um grupo E fazer um rush no personagem Pra todo mundo poder chegar ao level 120 logo Eu vou jogar de Hunter, né? Então se alguém puder jogar de... Se alguém puder jogar de... De tanque Pode a galera nova poder jogar de tanque Ou healer, né, manos? Mas... Como eu vou estar na cal com vocês Eu posso dar uma ajuda Posso dar um auxílio nessa questão aí Pra gente poder deornar logo A gente bota cinco pessoas na PT E faz um up da hora, manos A não ser se a pessoa também já tiver Nossa, o tanque morreu Meu Deus Cobre em Agra e tudo Eu preciso targetar algo primeiro O tanque morreu O tanque faleceu Olha o cara jogando de druida Trolls Andalari Quando ele joga de coisa Fica assim, velho Quando ele joga de balance É a forma mais bonita Que eu acho do druida Trolls Andalari Porque a de tanque é feiona A de... A de healer é árvore normal, né? A de tanque A feral também Que é um lagartinho meio esquisito Não é tão bonito, não? Cara, eu vou fazer uma de Hunter aqui É só cobrinha mesmo? Hunter tem que... Tem que ter quais são os bichos Que eu posso matar Qual que não? Eu não sei, cara Por que que eu... Eu acho que pra eu chamar Tem que dar o ctrl 5 Pra eu poder tauntar os bichos, né? Não tô... Antigamente eu desabilitava Uma skill do pet aqui Pra ele não ficar tauntando Os bichos do tanque Mas agora eu acho que Não tá tendo esse problema não Se não eu já teria Sido xingado, né? Eu já teria ficado puto comigo ali Hunter, desagra Mas, velho Posso falar pra vocês? Eu não tinha gostado Dessa armadura aqui Em nenhum boneco No paladino não tinha ficado bom Em nada ficou bom Agora eu coloquei no hunterzinho Tô gostando Eu vou até comprar O arco de herança Pra poder colocar nele Beleza Nosso healer quitou Oh yeah O que que é isso aqui? Tycundryus Nossa senhora Não deixaram nem eu votar Os caras tão na loucura Tanque, vai! Use o ignorador Vai sem healer mesmo, Tanque Mostra que você é guerreiro Nossa senhora Já achou um healer insta Já achou um healer insta É assim que negócio tá Ficou bonito, cara Ficou bonitinho Eu vou mostrar pra vocês Também a montariazinha Saindo da dungeon Eu mostro pra vocês A montaria dos vulpera Que eu fui lá e comprei Só que aqui A gente vai ficar Aquele tempinho aqui, né Esperar o healer Achar nós Tanque, é trash, velho Na moral mesmo Vambora Trashzão, Tanque Se você não aguentar Matar isso aqui Larga a mão Se você não aguentar Agora o boss A gente tem que esperar o healer O boss é importante Ah, o healer Tem um druida Curando aqui, mano Se o cara Tiver culhões E aí, guerreiro E esse set de herança aí Vai Nice É isso Pô É isso Gosto de gente assim Eu tenho um bagulho Que cura o pet também Só que Mano, o maguinho Estourou ali no damage, hein Tirinho de cobra Tá faltando skill Pra puxar aqui Tá faltando skill Pra caralho, velho Disfar o farpado Qual que é desse Disfar o farpado Que não dá dano nenhum Só farpas Vamos ver se eu vou dar um Desmiss no PS Desmiss Nossa Pra dispensar ajudante Tem que castar, velho É o ajudante Olho de água Mudo seu óleo Por ponto de vista local Isso aqui é bobeira Ira bestial Eu jogando felizão aqui Achando que tô Tô abalando O que é isso? Ferramentas Dispensar Ah, esse aqui é o bagulho Pra dispensar Pra poder cuidar dos ajudantes O que mais que temos? O tiro de concussão Eu já puxei Isso aqui era bestial Talento Comando pra matar Eu tô utilizando É, são essas coisas O que que essa ira faz? Alguma coisa com pet também Aqui embaixo Eu já posso Sumorar o menino de novo É só assoviadinha Eu vou dar o desenciliar Pra eu dar um jumpzinho Pra trás Não correu como planejado Obviamente O tanque eu achei Que ele tava trolando Naquele começo Errando o caminho lá Mas ele Não tem que mandar bem Véi Ele limpado ali Pelo menos vai dar uma Eu requiro um target O que é esse tiro? Nossa, esse aqui Mano, eu tô usando O bagulho que mais dá dano Eu acho que eu não tava utilizando Que é o bagulho que Que enfurece o pet O pet fica puto A cobra fica vermelha E eu Cara, eu posso andar atirando Véi Que coisa melhor do que isso Nossa, é Dream Top damage Por quê? Porque eu ando E bato ao mesmo tempo Ah, o tiro farpado Proca, véi Gosto de skills que procam Gosto muito de skills que procam Acho que ela é boa atirar Disparar um projeto Que atravessa o inimigo Provoca um sangramento Falando Caralho, ele é dano Dano Overtime ainda Cara, é outra visão Mano, jogar de hunter É outra visão do bagulho, véi Caramba, gente Não é possível Que eu vou gostar De jogar de hunter No final de BFA Vocês vão me fazer jogar de hunter Já vou tacar ali o Crem Já vou dar o minha Difícil pegar o DPS Desse druid De balance, hein Difícil Mas eu tô na briga aqui Dessa vez o... Não N-A Porque é isso que eu errado A cobrinha volta Pra dar Ô, chefe Matei lá Com aqueles pets bonzinhos Sabe? Ô, meu amigo Matei Os caras tudo pegando O bagulho da missão Vambora, chefe É eu ser, tanque Nós dois contra o mundo Cara, na moral Eu preciso saber a opinião De vocês O que vocês acham? Ficou bonitinho? O hunter com esse set Eu acho que ficou maneiro, hein? Vou Dar um tiro múltiplo aqui Tiro crocado Tiro crocados O pala tá indo de base Calma, pala Ihu Ó, é pulinho com mortal, rapaz A classe sua dá mortal? Ó Piruleta Uhul Ó, mas isso aqui é foda Eu esqueço Eu esqueço que eu tenho que tá virado pro lado certo Pra poder apertar isso aqui Tô jogando com a câmera um pouco mais forte Mais perto, né? Porque querendo ou não Eu sou um rato E aí eu tenho que Ó, pet Vai bater no bicho Então faz duas horas Descendo a lenha aqui Por isso que o meu dono Não tá fazendo essas coisas não O pet não tá querendo brigar Obrigar? Petzinho A vontade Mano, a vontade De jogar de hunter, cara É sair metendo a flecha Em tudo que se move Na moral Agora eu entendo Por que que eles fazem Esse tipo de coisa Tiro múltiplo Ha Ó aí, meu Eu não tenho um target A minha bolsinha Eu tacar uma bolsinha Nos cara, mano Racial, boa da porra Cadê? Vamos ler sobre, né? Virou um truque da bolsa Usa o inimigo aliado Selecionando Os inimigos recebem Desenquidos 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 Aliados Recuperam Desenquidos Tipo de vida Boa Montar campamento Arma campamento Onde você estiver Só pode ser usado Em áreas externas Cara, esse aqui Parece ser interessante Vou deixar aqui Porque eu não sei o que faz Remexer na bolsa Muda o conteúdo Da bolsa de truques Onde você botou O negócio mesmo Onde foi? Posso mudar Mudei o conteúdo Da bolsa de truques E agora Racial Leva você de volta Com o seu acampamento Nossa, que legal, velho Eu posso montar Acampamento em qualquer lugar E voltar pro acampamento Passivo racial Quando você recebe Dano de inimigo Pela primeira vez Esse dano é reduzido Em 5% do máximo De vida Delicioso também E o legal É que eu posso ir Lendo as habilidades E apertando aqui As skills Que eu consigo andar E atirar ao mesmo tempo O maguinho ali Tá tentando castar Mas não consegue Né Moisés? Acompanhar Resistência Reduz em 1% O dano de fogo recebido Aí ó Tá bom Tá bom pra fazer Uns Firelands Esse boneco aqui É isso então O legal do acampamento Que a gente pode Montar o acampamento Em qualquer lugar Em área externa Nossa, olha o pet Isso aqui que é o Dream Vamos pular Vamos ver o que o pet Vai fazer E aí pet Oh, pet teleport Nice É isso Que eu queria saber Se você fazia Cobra Se você teleportava Quero ver Quem vai criar O Hunterzinho Rato Só por causa Desse vídeo aqui Velho Eu tava falando mal Eu ia deixar Pra criar o Orc Magihar Mas eu confesso Pra vocês Que eu tô Apaixonadinho No boneco Gostosinho Eu não tenho um target A vozinha também É legalzinha Aquela vozinha Do Alguém Os Esquilos Como eu tinha falado Pra vocês No último vídeo Beleza Já mete aqui A Concussão Tudo Tudo quando é Flechinhas Imagina isso aqui Full acceleration Cara Deve ser gostoso Do lado Vamos focar Naquele lá Que cura Vai Pet Já era Eu taquei a bolsinha Pet Já era Pra você Tá como Batendo Quando o pessoal Vem fazer isso aqui Geralmente a galera Não mata aquele bicho Ele fica o tempo Todo livre Querendo bater Na gente Ninguém Ninguém mata Aquele outro Ali Vou puxar Um pet Aqui do talento Eu não sei Se esse é o melhor Talento Pra você usar Agora Mas eu sumo Num outro pet E como eu sou Domínio das feras Domínio das feras Eu tenho que ter feras Eu sou uma fera Eu preciso ter que ter algo primeiro Vai guerreiro Vai guerreiro Faz seu papel Se eu distanciar a câmera Eu sumo Pelo menos eu enxergo o boss Mas eu não enxergo Nunca mais Aqui a fera De novo Esse balance Tá tirando o DPS De onde balance? Não é possível Eu tô esquecendo De puxar alguma skill Aqui pra barra Aqui ó Armadilha congelante Isso aqui é muito útil Cara Pra jogar no pé Assim Jogar no pé do bicho Isso aqui No late game A diferença De um bom hunter E um mal hunter É que o cara Sabe utilizar Armadilha congelante Vou deixar aqui Na letra R Do meu teclado Bom Que level que eu tô já Level 20 ainda N Tentei dar o Pulo ninja ali Só que eu não consegui Ih Ah Não resetou ainda Ia dar um mortal Acrobata Bom Matamos dois boss Agora a gente Mano Até que foi rápido Cara Quantos minutos? Só 23 minutos Achei que Demoraria mais Essa dano aqui Geralmente ela dá uns Dois níveis Pra mais Pra gente Como eu tô usando Cinco partes De set de herança Pode ser que Né Eu tô com uma quest Liberada aqui Pra poder pegar O Tabardo Dos bonequinhos Mas é mó feio O que eu falei pra vocês? Posso dar um desvencilhar Pra dar uma ajuda Na movimentação Coloquei o nome Do meu boneco De Robin Hood Ah Mas esse Jenkins aqui Eu não gosto Sem título Robin Hood Era pra ser Hood Tipo H-U-D Tipo A Hood Do World of Warcraft Mas não Já tinha alguém Com esse nome Velho E eu acho que Robin Hood Porque Eu lembro que eu assisti Um desenho Do Robin Hood Que era uma raposinha Desse jeito Aqui Mas muito tempo Atrás Então Fica aí a cal Mas velhos Tá fofinho Tô fofinho Tô bonito Tô formoso Queria agradecer Todo mundo que tem assistido Os vídeos do canal Pessoal aí Tem vídeos que Demoram mais de uma hora E o pessoal Tá assistindo Vocês não sabem O quanto é importante Pra mim No caso Pro YouTube Ele entende Que vocês estão Gostando do vídeo E acaba Melhorando A visibilidade Do nosso canal Na internet Isso é muito show A galera que deixa O like no vídeo Também Tem um pessoal Que deixa o de like Mas mano Isso é normal A gente que tá crescendo Aí a gente não tem Como acertar sempre Então desculpa Se eu tô fazendo Alguma coisa nos vídeos Que vocês não estão gostando Mas por favor Deixa nos comentários Pode ser crítica Pode ser Pode ser coisa boa Galera Muito melogia aí Obrigado todo mundo Que fala Hooligan Seus vídeos são foda E tal Galera Obrigado mesmo Isso aí É sempre uma boa ferramenta Pra gente continuar Trazendo conteúdo Aqui pro canal É sempre uma inspiração A mais né Principalmente agora Nesse começo de expansão A gente vai começar Velho Fazendo dois vídeos Por dia Mano Vamos tentar trazer O máximo de conteúdo De Shadowlands E graças a vocês Eu tô full animado Pra trazer o melhor Conteúdo possível E mano Só pra complementar Se você não tá gostando Se você foi ofendido Por alguma coisa Que eu falei Ou simplesmente Você não gosta Da minha pessoa Fala aí Que eu sou um cuzão Porque Só pra saber também Pra ter essa métrica Pra melhorar Pros futuros vídeos Né mano Porque Foi esse o tempo Que eu ficava tipo Ah meu Deus Meu vídeo tem dislike O que eu vou fazer Da minha vida O ruim não é ter dislike O ruim é ter dislike E não saber O que melhorar Então Eu acredito que a gente Tem maturidade Pra fazer Coisas excelentes Nesse canal aqui E com a ajuda de vocês A gente vai longe Manos Eu já tô me imaginando Aqui no Shadowlands Com 50 mil inscritos Postando vídeos diários Vamos ter Shadowlands Vai ser uma expansão Que vai ser alt friendly Né Vai ter bastante coisa Que a gente vai poder fazer Com alt E se vocês quiserem ver Esse Hunterzinho aqui Brilhando muito Mano No Shadow Nossa o que que é isso aqui No Shadowlands Já pensou que da hora Fazer ele aqui No final do BFA E gostar tanto E começar ele No Shadowlands Mano Eu morro da língua Toda vez que eu falo isso Pra vocês Falei que não ia jogar de Hunter Eu zoo o Hunter Pra caralho Tipo principalmente a Bruna Que joga comigo Ela joga de Hunter Eu sou mestre Eu sou mestre em zoar O Hunter dela Falar que faz Poo E os cara Quatro Capaz De eu gostar Tanto do Hunter E ainda mais Dessa bostinha Desse rato aqui Cara Porque eu acho Que ficou bonitinho Esse Esse aqui Não ficou Sabe Ó Com as manchinhas No pelo E tal Pode ser Que Pode ser Pode ser Pode ser Não vou descartar A possibilidade não Eu tenho falado Pra vocês Que eu vou jogar Muito de Xamã Na próxima expansão Mas a real É que acontece Que tem algumas Outras classes Que tão chamando A minha atenção Vamos gelar Esse bicho aqui Armadilha de gelo No pé dele Eles viram que eu já Tenho potencial Pra ser um Pro Hunter Fala aí Armadilha de gelo Frozen Vou guardar O meu Rage bestial Ali pra poder utilizar No próximo coisa Isso aqui Que eu não entendi Qual que é Muda os bagulhos Da sacola Véi Mudou Beleza E aí Tira um truque Da bolsa Tira um múltiplo Tira um múltiplo Eu preciso Targetar algo Primeiro Eu preciso Targetar algo Primeiro Eu não tenho Target E agora Vamos ver se a gente Consegue bater o DPS Desse Desse Xamã Nessa Final Final Boss Vamos começar a bater Antes Vamos burlar Eu tô sem Pet Cadê meu Pet Gente Eu dei desmise E não chamei de volta Mano Eu acabei de ver ela aqui Cadê meu Pet Ele não tá batendo Ele tá morto Puta merda Como é que revive o Pet Tô dormindo Vou bater Meu DPS Vai ficar por último Ah mano Peguei uma skill Aspecto do Gepardo Aumenta a velocidade de movimento Nossa Isso aqui é muito bom Olha isso Olha isso Por quanto tempo Por alguns segundos Mas puta merda Eu vou deixar isso aqui Isso aqui O F Pra poder dar o Desvencilhar Já vai colocando as skills Mais ou menos Onde você acha que deve Ele cara E que Dispensar ajudante Alimentar ajudante Reviver ajudante Isso aqui vai ser útil Sacanagem N A cobrinha No meu último É porque você fica agrando as coisas E aí o bicho morre mesmo Não tem como Mas mano Tô achando que eu vou morder a língua Com vocês Tô achando que eu vou acabar jogando Bastante de hunting ainda E se vocês gostaram do vídeo Por favor Não esquece de se inscrever no canal Considera se inscrever Porque a gente tá trazendo Conteúdos variados E o que eu gosto de falar pra galera Eu não sou O youtuber muito bom Por exemplo Aquele youtuber que faz Pedras muito altas Aquele youtuber que faz Chega cagando regra na galera E fala Mano Você tem que jogar desse jeito Porque desse jeito é o certo E você vai dar muito dano assim E fazendo conteúdo hardcore Na elota mítico Progressão Escarar 4 Eu não sou esse cara ainda Mas eu tô no caminho Principalmente pro Shadowlands A melhorar Trazer conteúdos Maior qualidade pra vocês Mas aqui a gente tem Bastante variedade Então se você é um cara Que gosta de assistir gameplay Divertida Uma gameplay Trocando ideia mesmo Explicando as coisas De uma maneira descontraída E gosta de Ver chars novos Ver raças Ver coisas liberadas Montaria nem tanto Porque eu não farmo muita montaria Mas maneira de farmar gold E essas coisas Se inscreve no canal Deixa um like no vídeo Se você assistiu até aqui E manos Obrigado de coração Por essa força Meus addons Tudo que você quer saber Tá na descrição desse vídeo Então dá uma fuçada Na descrição aí Que vocês vão ser melhores informados Tá bom manos Então beijo no core Se cuidem e se cuidem Até o próximo vídeo No caso amanhã Valeu manos A nós